O verdadeiro sentimento de um homem especial por você, eu vou te falar agora, inclusive tem letra do nome Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online E o verdadeiro sentimento de um homem por você Tem um homem aqui que tem muita paixão e desejo por você, tá? Mas muito, tem uma energia de empatia, de sentimento, de querer até mesmo cumprir uma promessa Que já te fez no passado Tem sentimento, tá? Tem a busca pela harmonia, tem bem querer Você vai se surpreender aí com a atitude de alguém envolvendo o lado sentimental nesses próximos dias Porque há sentimento verdadeiro Às vezes você acha que está brincando com essa cara, não está não, tá? Não está não É babado, decreta Joga para o universo, eu posso, eu sou capaz, eu vou ser feliz no amor, decreta Eu posso, eu sou capaz, eu vou ser feliz no amor Vamos ver a letra aqui desse homem, pode ser nome, sobrenome, apelido, tá bom? Escuta a sua intuição Temos um W, O, U, R, E, Y, G, F e Z Aí está meus amigos e amigas Temos um W, O, U, R, E, G, F e Z